Ô Léo, bom dia, velho. Bom dia. Como explicar para o torcedor esse aproveitamento do Atlético dentro do G6, no mini campeonato dentro do G6, o Atlético só conseguiu um ponto, que foi contra o São Paulo, perdeu para o Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Internacional? Não era o que nós esperávamos, mas dentro das circunstâncias do jogo em si, disputamos e competimos de igual para igual, e por um detalhe ou outro saímos com a derrota, mas continuamos nessa condição de disputa, e nesse segundo turno agora não tivemos um aproveitamento esperado, mas ao reiniciar no retorno aí, nós vamos procurar pontuar bastante para tentar retomar toda essa diferença para continuar nessa disputa pelo título. Ô Léo, é claro que faz parte da rotina de vocês, mas você podia falar para a gente como foi a conversa que vocês tiveram agora pela manhã? Normalíssima, normalíssima, nada demais, tinham dois grupos, duas apresentações distintas, para o grupo que jogou às 10 e os outros que, desculpa, os que jogaram às 11 e o que não jogou às 10, e uma reunião mesmo de reinício de trabalho, de pós-jogo, nada muito anormal. Ô Léo, o Atlético tem tomado gols que são considerados gols bobos, uma das críticas ao elenco atleticano na temporada passada era do time ser muito experiente, e agora é que o time é muito novo e tem tomado gols bobos, estão considerando o Atlético até um time juvenil nessa situação. O que você pensa dessa nomenclatura para o Atlético do Galo ser um time juvenil? Isso aí não afeta em nada a nossa condição, e isso todo mundo tem a sua responsabilidade, é um ajuste fino que nós temos que fazer, isso fica mais com boato e fofoca fora de campo, aqui no nosso dia a dia de trabalho, nós sabemos da nossa condição e do profissionalismo que nós temos, então é um ajuste fino, desses gols que nós sofremos aí, poucos gols foram por criação do adversário, e isso faz com que o nosso trabalho esteja forte, e outros gols por desatenção, então a gente é concentrar em qualquer área da vida, a gente desconcentra um pouquinho e acaba sendo punido, no futebol às vezes a gente não tem essa oportunidade de recuperar, e acaba sendo prejudicado aí com essas pontes preciosas que nós estamos perdendo. Léo, antes da Copa do Mundo você falava muito sobre esse período que todos os times teriam para trabalhar, mas no caso do Atlético o aproveitamento pelo menos acabou caindo bastante, era um time antes da Copa do Mundo e outro time agora, na sua opinião, o Atlético acabou desperdiçando, ou pelo menos não aproveitando esse período de treinamentos, de dar pausa para a Copa do Mundo? Não, aproveitamos e muito, tanto que com todas as trocas que nós tivemos, o padrão da equipe ela continuou, a equipe jogou bem nesses últimos jogos, com exceção ali do jogo contra o Grêmio, mas os outros jogos nós jogamos muito bem, não foi o aproveitamento que nós queríamos pós-Copa, mas dentro de todas as mudanças a equipe manteve o padrão, e como eu falei, por um detalhe ou outro, a gente acabou sendo punido com uma derrota, com uma perda de ponto, que fez com que o nosso aproveitamento caísse, mas a equipe está buscando essa melhora para retomar no retorno, e esses jogos que faltam aqui até esse retorno. Olha, a gente está aí em agosto, há dois jogos já do retorno do Brasileirão, você como um dos líderes desse time, e o capitão desse time, aqui há muito tempo, como você avalia o ano do Atlético até aqui? O time foi eliminado das competições que disputou no primeiro semestre, mas o Brasileirão briga na parte de cima, e claro, levando em consideração a remontagem gigante que foi feita no Elingo. Você vê o Atlético até aqui, com um ano regular, um ano bom, um ano ruim, como que você avalia? Pensando em conquista, um ano ruim, até pelas condições que nós tínhamos, no Campeonato Mineiro, foi uma frustração, na Copa do Brasil também, na circunstância que foi, na penalidade, na Sul-Americana, com um time não considerado titular, jogamos bem os dois jogos, e fomos eliminados, circunstância da competição, então, nessa situação, é frustrante, mesmo com a remontagem, nós criamos um padrão, e disputamos de igual para igual, então, é um ponto positivo, pelas mudanças que foram feitas, e pelo padrão que a equipe conseguiu atingir, e tem tudo a crescer, e evoluir até o final, e se manter nessa competição, em condição de título, então, negativo pelo fato das não conquistas, que nós tínhamos a possibilidade, e isso é frustrante, para o nosso objetivo, mas positivo por tudo aquilo que foi mudado, e a gente espera poder continuar nessa caminhada, nesse brasileiro, para tornar ela mais positiva ainda. Léo, nesses últimos cinco jogos, 18 jogadores diferentes foram titulares no Atlético, que tipo de dificuldade isso cria para o time, e você analisa isso mais como uma causa dos resultados ruins, ou como uma consequência, o time tem mudado muito para tentar encontrar, enfim, a formação ideal ainda. São muitos jogadores, de muita qualidade, e cada um aproveitando a sua oportunidade, no momento oportuno, e o Thiago tem mexido na equipe, às vezes por obrigação, por lesões, e isso tudo faz com que o padrão mude, na cabeça do treinador, mas isso mostra que nós temos um elenco qualificado, um elenco forte, e todas essas mudanças não impactaram tanto. A equipe manteve um padrão, está mantendo essa disputa no Campeonato Brasileiro, e isso é um ponto positivo, e a gente tem que considerar isso como benéfico. Mesmo com algumas mudanças, a equipe manteve um padrão, e está conseguindo competir de igual para igual com qualquer um. Leo, está muito claro para vocês e para a gente também, que o Atlético tem feito jogos, como você falou, de igual para igual com todos os adversários, e tem perdido muitos jogos, ou perdido pontos em lances de desatenção, como foi contra o Inter. Mas claro que nesse momento, quando o time perde jogos em casa, e nessa campanha pós-Copa, em quatro pontos apenas, em 15 pontos disputados, o torcedor começa a achar problema no time, achar problema também no comandante, por exemplo, o Thiago Larro, que era muito bem visto por toda a torcida antes da Copa. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do treinador também, porque nesses últimos jogos, a gente vê que o trabalho vem sendo bem feito, e os resultados não têm vindo realmente por desatenção. Dá para vocês, do elenco, chamarem a responsabilidade que esses últimos resultados não vieram realmente por culpa de vocês, e não por falta de trabalho? Eu acho que no futebol, quando um perde, perde todo mundo, quando há uma derrota. E as responsabilidades, elas cada um assume, no momento oportuno, no momento correto, e aqui é um grupo, todo mundo se une para isso. O Thiago tem feito um excelente trabalho, desde o momento em que ele teve a oportunidade, a equipe só evoluiu com ele, pós-Copa, com todas as mudanças da equipe, em quatro jogos, como eu falei, com exceção no jogo contra o Grêmio, ela fez excelentes jogos, e conseguiu disputar com possibilidade de vitória, jogando melhor até que o adversário, ter confiança, o Thiago tem toda a nossa confiança, tem confiança da diretoria, o torcedor infelizmente é assim, perdeu, está ruim, está tudo ruim, tem que achar alguém para culpar, ganhou, está bom, mesmo jogando pior do que o adversário. Então, isso faz parte do futebol, nós temos que nos fechar cada vez mais, para que a gente consiga crescer, cada vez mais, evoluir, e auxiliando o Thiago, que está fazendo um excelente trabalho. E a responsabilidade, todo mundo assume, com certeza, isso é fato. Léo, o Thiago já falou, por exemplo, que com a remontagem, precisa ter paciência, e é algo que não tem no futebol, você acabou de dizer que, torcedor, imprensa, todo mundo quer o resultado imediato, e vem pressão. Quem sabe é uma hora de, buscar mais o resultado, do que desempenho, o Atlético tentar dar um passo atrás, tentar talvez, jogar mais, mais seguro, para conseguir um resultado, não levar gol, algo diferente a ser feito? É difícil, cara, mas é, nossa equipe tem jogado todos os jogos, para vencer, e aí, por uma desatenção ou outra, isso tem escapado. Os 99 minutos, que às vezes uma partida tem, tem que estar concentrado, e atento o tempo inteiro, para essa confiança chegar. Às vezes jogar mal, vai dar mais desconfiança, ainda internamente, porque o resultado vem, mas você sabe que tem algo errado. Então, é bom, para o campeonato, para a gente, para vencer, e dar aquela confiança, mas é importante você jogar bem, buscar a vitória jogando bem, é isso que a gente tem tentado fazer, infelizmente o resultado, não está acontecendo, e a gente vai buscar concentrar, o tempo inteiro, para que a gente consiga jogar bem, e vencer. se não vencer, não perder. Acho que isso vai, vai dar confiança, para a gente conseguir evoluir mais na competição. Léo, e nesse momento, quanto que é importante o diálogo, a conversa entre vocês, para tentar acertar, e tirar de vez, essa desconfiança? Internamente, ninguém desconfia de ninguém, a gente procura, apoiar um ou outro, aqui o máximo possível, é como eu falei, os 99 minutos, estar atento, os 90 minutos que o jogo tem, mais os agréscimos, estar atento, para que a gente consiga, minimizar qualquer tipo, de situação adversa, dá a impressão, que a gente vacila um segundo, e é punido, e às vezes, outras equipes na competição, tem as mesmas falhas, mas acaba passando desapercebido, então, é concentrar o máximo, aqui no Atlético, para que isso não aconteça, a gente consiga minimizar, essas falhas, por desatenção, nem por produtividade, ou capacidade técnica, para que a gente consiga, evoluir mais e mais. Léo, faltam poucas rodadas, para o fim do primeiro turno, eu queria saber, o que vocês imaginam, em termos de projeção, para terminar bem, essa primeira parte, da competição, e começar bem, o segundo turno, quando as coisas se definem? Perdemos esse jogo, em casa contra o Inter, agora é buscar, nessas duas últimas rodadas, que nós temos, com duas grandes equipes, vamos avaliar, essas equipes, na melhor maneira possível, para que a gente consiga, pontuar o máximo, que a gente pode, que a condição permite, para a gente, se manter, nesse pelotão de cima, em condições de disputa, e de retomada, no retorno, então, não dá para fazer, uma projeção, até o final, é jogo a jogo, a gente conseguir pontuar, e se manter, nessa disputa, aproximar o máximo possível, para que a gente consiga, ter uma retomada, importante no retorno.